As vagas são para cadastro de reserva e os selecionados vão trabalhar em várias cidades da região centro-oeste. Quem tem mais informações é o gerente administrativo do SAMU, Dácio Abudilemos. Quais são as áreas de atuação? Nós necessitamos de profissionais condutores socorristas, técnicos de enfermagem e médicos para 19 bases da região centro-oeste. Essas inscrições são gratuitas? Como participar? Sim, processo seletivo simplificado, as inscrições são gratuitas e participando o candidato vai verificar no nosso site toda a condição, todo o edital 004-2022 que prevê esse concurso simplificado. A análise será feita, essa seleção será feita pela análise de currículo? Sim, a previsão é a análise curricular e as condições, os documentos estão lá explicitados no nosso site. É interessante que o candidato analise com cuidado todo o edital para que ele não cometa nenhuma inflação e prejudique a sua inscrição e a sua classificação futura. Como será esse contrato? O contrato previsto no edital é de um ano possível, renovação por mais 12 meses. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Quem quiser se inscrever, basta acessar o site sisurge.oeste.mg.gov.br.